Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira nesse horário. Então, aqui é um programa de perguntas e respostas, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai responder as perguntas de todos aqui, porque as perguntas são feitas e nós respondemos a todas, nós não, os advogados, é claro, eu simplesmente faço as perguntas aqui. Por sinal, desculpem pela gripe, mas o que eu vou fazer, né? É, estou gripado e é assim mesmo. Se você quiser mandar as perguntas, você pode mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar à vontade e a pessoa que está aqui do meu lado sempre vai responder com todo o prazer, tenho certeza absoluta disso, não fica uma pergunta sem resposta aqui. Eu hoje tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui no programa a doutora Juliana Noronha. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tá bom, que bom. A doutora Juliana do escritório do doutor Kedrick, então nós já temos um ponto de referência aqui, né? Então a gente tem certeza absoluta que o programa será muito bem feito. Eu já vou fazer as perguntas, eu hoje não vou deixar para muito tempo, porque as perguntas são muitas, e a gente quando começa a trabalhar, começa a se aposentar já, né? Então vamos lá. A primeira pergunta é do Osmar de Esteio. Primeiramente, quero parabenizar pelo programa. Muito obrigado, Osmar, muito obrigado pela homenagem que você faz ao nosso programa aqui, que realmente é um programa de utilidade pública. Sim, se ele se aposentar hoje, não importa que o auxílio doença tenha sido concedido anteriormente. A única possibilidade que tem de ele se aposentar pela regra anterior, né? A reforma, é se ele já tivesse o direito adquirido à aposentadoria. Como nesse caso a aposentadoria que ele menciona é invalidez, então a data da concessão seria depois, seria então a nova regra. Mas, se por um acaso ele tiver tempo de contribuição, idade, já antes da reforma, aí de repente ele pode ter então esse direito adquirido pela regra antiga. Se ele completar os requisitos, né? Antes da reforma. Tá bom. Então ele tem que fazer tudo para que as coisas sejam antes, antes da... É, é que normalmente o cálculo dos benefícios antes da reforma são mais benéficos aos trabalhadores, aos segurados. Tá bem. Temos uma pergunta aqui de uma anônima. Tenho 47 anos e sou aposentado do município e do estado por invalidez há três anos. Posso me aposentar pelo INSS? Pergunta anônima. Pode. Pode. São regimes distintos, né? Hoje ela é aposentada pelo regime próprio e ela pode então se aposentar pelo regime geral. Mas é interessante a gente falar que nesse caso, eu não sei se ela já tinha tempo de contribuição antes da invalidez, mas talvez fosse mais benéfico para ela utilizar a contribuição como facultativa. O facultativo é aquele segurado que ele contribui e não trabalha, né? Então, como ela está afastada por invalidez em razão de uma doença, eu presumo, talvez seja interessante ela contribuir como facultativa. E daí, nesse caso, ela pode optar pelo valor da contribuição também. Se ela quer receber só um salário mínimo, ela pode contribuir sobre 11% ou então sobre 20, se ela pretender um valor maior. Ela pode se aposentar, ela vai ter duas aposentadorias do município e do estado e mais uma do INSS vai ficar com três aposentadorias. É porque a pessoa, ela contribui para sistemas diferentes, né? Ah, sistemas diferentes. É. O município tem o sistema de previdência deles. Pode ter regime próprio. Pelo que ela menciona, dá a entender que ela ainda não tem aposentadoria do INSS, então eu estou presumindo que ela está pelo regime próprio. Nenhuma delas diminui de valor, nada, acontece sempre igual. Como são regimes diferentes, não acarreta nenhuma interferência. Com três aposentadorias, não, a dona anônima, a senhora fica bem, então aí, pelo menos eu gostaria de, eu tenho uma aposentadoria só e já me sinto extremamente feliz, então quem tem três, fica bem. Temos a pergunta aqui do Carlos. Tenho 45 anos de idade e 23 de contribuição. Sou rodoviário urbano e eu entro na reforma ou consigo me aposentar na aposentadoria especial de 25 anos? Pergunta o Carlos. Não. Não. Ele vai entrar na reforma, ele não consegue se aposentar pela regra antiga. Quando a gente respondeu a primeira pergunta, a gente falou do direito adquirido. Se ele tivesse, antes da reforma completada os 25 anos, ele poderia, então, se aposentar como aposentado especial. Mas, como ele não fechou o tempo, então entra pela regra nova. Essa aposentadoria especial, ela pega todo mundo como rodoviário, coisa parecida assim ou não? Tem casos específicos, mas geralmente pessoas que têm um trabalho com insalubridade ou periculosidade têm direito. Claro que daí depende da documentação que existe para comprovar tudo isso. Mas, assim, pela regra nova, depois da reforma, a pessoa precisa, além dos 25 anos de trabalho nessa atividade, mais 60 anos de idade, ou 86 pontos. Então, aí teria que ver se ele vai fechar isso agora nem depois da reforma. Está bem, então. Está bom, Sr. Carlos? Então, o senhor se acalme aí um pouco, para poder pegar uma aposentadoria melhor. A dona Fátima mora na cidade de Guaíba. Assisto vocês todos os dias. Poxa, que bom, não é? A dona Fátima, lá de Guaíba, nos assiste todos os dias. Ela e mais um monte de gente aqui que também nos assiste, graças a Deus. Gostaria de uma informação. Tem um primo que é muito obeso. Pesa mais de 200 quilos. Puxa vida! Não tem renda nenhuma e não consegue trabalho por causa da obesidade. Gostaria de saber se ele tem direito a alguma casa, alguma coisa e algum auxílio do governo. Ele tem esse direito ou não, dona? Se for possível comprovar uma situação de miserabilidade e de uma incapacidade permanente por trabalho, ele pode ter direito ou benefício de prestação continuada. As pessoas que têm uma doença incapacitante ou então que têm 65 anos ou mais e uma renda familiar de até um quarto de salário mínimo por pessoa, elas têm direito a esse benefício. Hoje dá em torno de uns 325 reais. Então, se a renda da família, as pessoas que compõem aquele grupo familiar que reside naquele local, for igual ou inferior a isso, ele pode ter direito a esse benefício. Mas daí vão pegar a casa dele e vão... Se ele mora com o pai, com a mãe, vamos dizer assim, ou com a tia? É, o INSS faz uma visita de um assistente social para verificar isso. E daí verifica a renda? Verifica quem mora ali e as rendas que compõem aquele grupo. Às vezes tem famílias que têm a casa da frente, a casa dos fundos, então é interessante fazer essa divisão quando isso acontecer. E o INSS faz isso? É para fazer. É para fazer. Ah, bom. Normalmente faz. Se é para fazer. Não, é que normalmente faz. Normalmente se tem essa visita de assistente social. Tá bom, então. A pergunta agora é do senhor Silmar. Tenho um processo na Justiça Federal para aposentadoria. Tenho 29 anos em carteira assinada e mais 8 de agricultor. A minha dúvida é quanto tempo demora para ter uma sentença. Estou na Justiça desde 2021, já tinha tentado especial de 2019 e pedi esse processo e mudei para comum. Tenho 51 anos. E agora? Então, infelizmente, não tem um prazo para dizer de quando esse processo pode terminar. O que a gente pode dizer é que existem casos bem complexos que exigem provas difíceis, né? Às vezes o processo também acaba demorando, porque então precisa de uma perícia, audiência. Tem várias também que estão lotadas de processo, então acabam demorando mais. Então, tudo isso interfere na demora do processo. Então, ele menciona que tem tempo rural, então às vezes tem oitiva de testemunhas, então precisa marcar audiência, juntada de provas, né? Então, tudo isso vai contribuindo para que o processo demore mais. O INSS não tem nada a ver com isso. Ele vai fazer as coisas como tem que ser feito. É, é que assim, existem recursos, né? Às vezes, tem casos que a gente percebe que o INSS recorre bastante e muitas vezes, né? Com entendimentos polêmicos ali, ou então que a jurisprudência já consolidou o entendimento contrário, mas o INSS às vezes continua insistindo na sua tese e isso pode também influenciar, né? Mas, de qualquer forma, eu sempre gosto de falar para os clientes, uma instrução bem feita pode garantir uma sentença favorável. Então, essa paciência, né? Nesse primeiro trâmite ali do processo, nessa primeira fase, é muito importante, porque se a gente conseguir comprovar todos os direitos da pessoa nesse momento, né? Pode garantir um benefício até o final da vida dele. Então, acho que é uma espera que pode valer a pena. Como se dizia em São Gabriel, na minha terra, é calma e caldo de galinha. São, fazem bem para qualquer um. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curto, viu, doutora Juliana? Só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito previdenciário. Estou falando aqui com muito prazer com a doutora Juliana Noronha. Doutora Juliana Noronha. Assim como ela vem pela primeira vez, eu também estou me acostumando com o nome dela aqui, doutora Juliana Noronha. Está gostando, doutora Juliana? Sem problema. Está bom. Doutora Juliana, a pergunta agora é da Jussara, aqui de Porto Alegre. Tive um contrato de uma previdência privada, privada à assistência recíproca por 15 anos. Encerrei esse contrato no ano de 2017 e pedi ressarcimento dos valores pagos. Disseram que não tenho direito. Agora, em 2023, posso entrar com um processo para pedir ressarcimento dos valores pagos? Esse tipo de processo prescreve ou não, doutora? Prescreve sim e esse prazo é regido pela legislação civil, tem um prazo de cinco anos. Então, se foi em 2017 que ela menciona, talvez esse prazo já tenha passado. Mas eu indico ela procurar um advogado para analisar a situação, para ver se não ocorreu uma interrupção desse prazo. De repente, ela fez algum pedido quando foi encerrar o contrato e talvez a resposta tenha demorado um pouquinho. Então, talvez ela esteja ali próximo de fechar esse prazo ou talvez já tenha passado. Mas é sempre bom fazer uma análise mais detalhada nesse caso que ela relata. Inclusive, tem um adagio jurídico, né? O direito não socorre os que dormem. Então, vamos a prazo que... Isso aí é dito em latim, né, doutor? É, é dito em latim. Isso aí é dito. O direito não socorre quem dorme. Então, está certo. Não dá para dormir mesmo. Porque, aliás, quem trabalha muito não dorme mesmo, né? Já dorme pouco. Mas vamos lá. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Estou encostado. Quando me aposentar vai ser com esse salário que recebo agora? Pergunta o anônimo. Não. E talvez diminua. Porque depois da reforma, o que acontece? O auxílio doença, ele é calculado 91% sobre o salário de benefício. E, com a reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria por invalidez, ele ficou bastante alterado. A pessoa, ela recebe 60% dessa média, né? 60% do salário de benefício. E daí, a cada... A cada ano de contribuição, vai aumentando 2%. Então, ele pode vir a receber menos do que ele recebe hoje com o auxílio doença. Pode diminuir, então, né? É, porque o cálculo ficou bem... Infelizmente, né? O segurado ficou bem prejudicado com a reforma, nesse sentido. Porque, aí, ao invés de receber 91%, já partir de 91%, ele vai partir de 60%. E, daí, dependendo do tempo de contribuição... Se ele tiver 20 anos de contribuição, ele parte de 60% e, aí, a cada ano, além disso, 2%. Então, pode ser que a pessoa receba menos. O meu não tem mais... Mas, ela... Uma observação importante, ele... Claro que a pessoa não tem como receber menos que o salário mínimo, né? Então, pelo menos o salário mínimo fica garantido. Mas, no meu caso, não se mexe mais. Eu já estou aposentado há muitos anos. Não, o direito adquirido já está garantido. Tem aqui a pergunta do João, que não sou eu, claro, porque esse aqui é de Santo Antônio da Patrulha. Ele diz o seguinte, eu aposentei e o INSS descontou 53 mil reais, porque eu recebia um benefício, acidente de percurso, há 20 anos. Está certo esse desconto, doutora? Então, existe uma jurisprudência que fala que essas verbas alimentares, mesmo pagas erroneamente e com a boa fé da pessoa que recebeu, podem, sim, ser descontadas. Existe discussão ainda sobre o tema, é um tema polêmico. Eu indico que ele procure um advogado para verificar se o valor a ser descontado era esse mesmo, porque ele não menciona bem a razão desse desconto, por que foi também esse valor, como foi atingido esse valor. Então, seria interessante verificar se o desconto foi correto e se o valor é descontado também. Temos aqui a pergunta de um outro João, só que esse aqui é o João Luiz, mora aqui em Canoas. Gosto de assistir o seu programa, pois é muito importante para as nossas dúvidas. Que bom, não é, João Luiz? Então, fica sempre aí conosco, fica quietinho aí, pode tomar um gole d'água de vez em quando também, como a gente proporciona aqui para as pessoas. Mas então, que coisa boa que você assiste o nosso programa. Então, depois da reforma da Previdência, a regra do cálculo da pensão por morte foi alterada. E, de fato, se ele já está aposentado, ela vai receber 50% do valor da aposentadoria dele, mais 10% por dependente. Então, se ela é única dependente, sim, 60%. E se, por exemplo, no caso da pessoa, porque ele já é aposentado, então a regra é essa. Se a pessoa ainda está trabalhando e vier a falecer, então se faz o cálculo como se a pessoa fosse receber uma aposentadoria por invalidez, e daí é esse valor mais 10%. Quer dizer, 50% desse valor mais 10%. Porque é 50% do que a pessoa viria a receber o aposentado, mais 10% por dependente. Pode sobrar um pouquinho, pode aumentar um pouquinho? Se tiver mais filhos, por exemplo, menores de idade, no caso também, se a pessoa paga a pensão alimentícia para a ex-esposa, a ex-esposa conta como dependente e a esposa, a viúva, contaria como também dependente. Então, enfim, pode ser aumentado 10% por dependente, mas não pode passar de 100%. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, é uma curiosidade minha, tá, doutora? Se a esposa já descontar para o INSS, estiver trabalhando e desconta para o INSS, e daí? Pode acumular os benefícios. Pode acumular. É, pode acumular. Antes, não tinha nenhuma regra de, com relação a diminuir valor de benefício, antes da reforma, né? Mas depois da reforma, talvez a pessoa venha a receber um pouquinho menos ali, porque tem uma, tem essa situação de acumulação de benefícios, mas com redução de valores. Temos aqui a pergunta de um anônimo. O INSS, ele trabalha e desconta 11% de, desconta para o INSS 11%, tá? Se ele, viu como a minha gripe está ruim hoje, pagar por fora como facultativo, ele pode pagar como facultativo ou não? É, a sugestão que eu dei anteriormente do facultativo, ela é interessante naquele caso, porque ela estava aposentada por invalidez. O segurado que contribui como facultativo, ele usa essa forma porque ele não está trabalhando. A ideia do facultativo é uma pessoa que não trabalha, mas quer, quer usufruir dos benefícios da previdência, então por isso ele contribui como facultativo. Mas, nesse caso, se a pessoa está trabalhando, tem carteira assinada, aí ela pode contribuir como autônomo, então. Tá vendo? Isso tudo aí vai em benefício ou não de uma aposentadoria melhor ou não também. Não é? É. É sempre bom fazer um planejamento previdenciário, ainda mais depois da reforma. A doutora Juliana ficou rindo aqui da minha gripe, mas eu estou gripado mesmo e hoje realmente é um dia muito ruim para mim. Mas não foi por maldade. Tá certo, não foi por maldade. Doutora Juliana Noronha, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui nesse programa e espero que volte sempre. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Tá bom, muito obrigado. Lembrando a vocês que na segunda-feira eu estaria de volta aqui. Vou fazer mais um Consumidor em Pauta. A todos, muito obrigado e até lá. A todos, muito obrigado e até lá. Tchau.